Há 26 anos, a Dr. Clean vai além. Inovando no sistema de saúde, investindo na sustentabilidade e criando uma empresa integradora. Instituímos o programa Valorize, levando oportunidade a pessoas com deficiência e desenvolvendo a cultura de inclusão social e profissional em toda a companhia. Contamos com uma gestão ambiental sistemática, fazendo uso de energia fotovoltaica e de equipamentos com mais eficiência energética. Realizando campanhas de coleta seletiva e implantando processos eletrônicos, diminuindo a necessidade de impressos. Além de estar prevista a renovação da frota por veículos elétricos. Ir além também é ter responsabilidade social. Em 2022, a Dr. Clean já apoiou mais de 15 projetos sociais no esporte, na educação e na cultura. Dr. Clean. O plano é simples. Viver bem. Dr. Clean com a Dr. Clean. O plano é simples.